Oi, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Você está ouvindo um podcast do canal Projeto Leitura. Hoje mencionarei o livro A Estrava Exaura, do escritor Bernardo Guimarães, uma obra literária que foi publicada em 1875 e pertenceu à segunda geração do romantismo. Cabe mencionar que a temática é abolicionista. Consequentemente, o romance foi algo polêmico na época, visto que a abolição da escravidão só foi assinada de fato em 1888. Isaura é uma estrava de pele branca, filha do encontro de um português branco, o feitor Miguel, com uma estrava negra. O dono da casa onde Isaura nasceu era o comendador Almeida. A menina foi criada pela mulher do comendador, uma senhora que a educou. Com isso, Isaura aprendeu a ler, a escrever, a tocar piano e falar italiano e francês, sem contar que a mulher do comendador tinha como projeto libertar a Isaura. Após se aposentar, o comendador se muda para a corte. Dessa forma, a fazenda fica a cargo do filho, Leôncio. Apesar de ser casado com uma alvina, Leôncio é apaixonado por Isaura. Além disso, a mulher do comendador morre subitamente, não deixando assim nenhum documento que libertasse Isaura. Por consequência, a moça passa a pertencer a Leôncio. Isaura cativa vários homens por sua beleza e doçura, como por exemplo o jardineiro da fazenda e o cunhado de Leôncio. Contudo, Isaura é categórica, só irá se entregar a um homem por amor. O comendador vem a óbito e Malvina passa a pressionar cada vez mais Leôncio para libertar a moça. O pai da Isaura, o feitor Miguel, se aproveitando de um momento tubulento, decide fugir com a menina para o Recife. Em Recife, pai e filha conseguem conquistar uma vida nova. Lá esbrogam os nomes, mudam para uma casa nova em Santo Antônio. É inclusive em Recife que Isaura conhece seu grande amor, Álvaro, um rapaz rico, abolicionista republicano. Álvaro também se encanta com Isaura. Álvaro convida Isaura para participar de um baile e Isaura, mesmo ansiosa, acaba acertando o convite. Contudo, no baile é desmascarada e revela que é uma estrava fugida. Com isso, Leôncio fica sabendo o paradeiro de Isaura e vai atrás dela. O resultado é trágico. A moça é levada de volta para a fazenda, onde permanece e reclusa, junto com o pai. No entanto, o final da história é feliz, uma vez que Isaura é salva pelo seu grande amor. Ou seja, Álvaro descobre que Leôncio estava falido e compra sua dívida. Desse modo, todos os bens de Leôncio passam a pertencer a Álvaro, inclusive Isaura. Enfim, a característica mais marcante do livro é que o mesmo divide claramente os personagens bons dos personagens maus. Muito obrigada por ouvirem o podcast até agora. Não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal do YouTube. Ativar as notificações para não perder os lançamentos. E sintam-se à vontade para recomendar obras literárias para que possamos trazer aqui. E aí E aí E aí